Fogo do Amor Entre corpos e corpos eu vou mergulhando Procurando alguém que me entenda e me faça suspirar Entre bocas e bocas disfarço os meus sentimentos Que um dia possa achar alguém pra me valorizar Sem me usar Minha pele e meu suor nesses lençóis Paixões erradas não me fazem melhor Procurando alguém pra me fazer feliz Sem me usar Eu quero flores e cartões postais Mas que uma balada não é pedir nada demais Só quero alguém Que me ame e me faça bem Fogo do amor Entre corpos e corpos eu vou mergulhando Procurando alguém que me entenda e me faça suspirar Entre bocas e bocas disfarço os meus sentimentos Que um dia possa achar alguém pra me valorizar Sem me usar Sem me usar Minha pele e meu suor nesses lençóis Paixões erradas não me fazem melhor Procurando alguém pra me fazer feliz Sem me usar Sem me usar Sem me usar Eu quero flores e cartões postais Mas que uma balada não é pedir nada demais Só quero alguém Que me ame e me faça bem 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 Que me ame e me faça bem